Clunes, que pra mim é bárbaro, gente! Tem muita coisa legal nessa loja, roupa pra você ficar bem vestido, cintos bárbaros, né Neida? Tem mais de 2 mil cintos em promoção, italianos, franceses, espanhóis, americanos, chineses, enfim, que é um cinto legal, aqui você encontra, olha, pra todo estilo, gosta assim, esse tá bárbaro, tem outros, esse aqui, olha que coisa mais singela, que cinto demais. Agora tem em metal também, que tá se usando muito, olha os cintos que você vai encontrar aqui, gente, são uns arrasos, tá? Tem muita variedade. Cintos a partir de 10 reais, esse aqui em metal quanto? 15 reais? Esse 15 reais, gente, é o mesmo cinto que por aí você encontraria no mínimo a 30, 35 reais, aqui 15 reais. E um cintinho fininho como esse daqui em couro, 10 reais, e é uma graça de cinto, tá? Todos eles importados, todos eles muito bem feitos. Roupas, tem muita coisa interessante, a Neida separou umas promoções bárbaras, né Neida? Realmente, são camisas maravilhosas, eu acho o preço excepcional pela qualidade da camisa. Gente, olha, a camisa de grife, essa por exemplo, é a Zarrô, tá? E fio tinto, o corte perfeito, tem guila oche, qualquer uma, 11 reais e 90 centavos, com bordadinho. Tem de manga longa, tem de manga curta, tem tricoline, tem viscose, muita variedade. Os vestidinhos são umas graças, gostosos, bem vaporosos, quanto? 10 reais. 10 reais, qualquer um, tem várias estampas pra você escolher. E essas camisetas estão divinas, a malha é super gostosa, com bordado, e tem camiseta polo, olha que bonita que tá essa daqui. Qualquer uma, quanto, Neida? 9 reais, qualquer peça, com golinha portuguesa, enfim, tem muita variedade. Olha só como tá linda, Zarrô, gente, é uma camisa polo muito chique, muito fina. Tanto feminina quanto masculina. E a loja tem muita variedade pra você conhecer. Promoção até o próximo sábado, de segunda a domingo, de 10 da manhã até às 6 da tarde, na Clodomiro, Amazonas, 1013, no Itaí. E o telefone daqui? 866-6636. Os outros estão aí no seu vídeo, não perca, essa promoção tá barbaresima, pelo menos.